Meus amigos, após o jogo da discórdia, sincerão, né, rolou diversas tretas. E aí, eu vou apontar algumas coisas aqui, tá? Quem gosta do Davi e torce pelo... Meio que torce também pelo Matheus chegar na final, desconsidera, tá? Porque o Matheus fez uma parada que eu achei péssimo, péssimo. Um amigo desse, quero longe. E, enfim, a gente vai ver aqui que houve uma treta, o começo da treta, que envolve Lei, Jasmine, Davi, um barraco danado. A gente vai ver, deixa o like, se inscreva no canal. Bom, aqui é o início. O barraco mesmo, ele acontece já, já. E eu vou trazer aqui pra gente comentar sobre esse barraco. E, novamente, a Lady entrando na treta, né? Obviamente, tudo bem, o nome dela foi citado. Ela se sentiu ali. Ela só tava esperando isso, pra falar bem a verdade. Ela só tava esperando essa deixa, né? O Davi soltar o nome dela pra ela poder se aparecer. Porque, até hoje, no programa, não teve nada. Volto a repetir, você que gosta do Matheus por causa do Davi, repense, porque a atitude dele foi, assim, uma atitude bem babaca. Ele quer se parecer como certo pra casa. E, assim, fez uma parada totalmente, sabe, sem sentido com o Davi na frente de todo mundo, só pra parecer que ele tá brigando com o Davi. Assim, perdeu muitos pontos. Pra mim, além de ser planta, que eu já falei diversas vezes que ele é planta e não faz nada, ainda mete uma dessa, entendeu? Pra que ele se dá bem com a casa. E teve muita treta, Yasmin, uma xingação do caramba. A gente vai trazer todos os momentos aqui pra gente comentar. Fique de olho no canal.